Mais uma realização do deputado Sabá Reis. A gente já sofreu muito, né? Ela nunca tinha uma residência fixa. Aí ela conseguiu comprar aquele terreno, com aquela humilde casa. Aí o deputado Sabá Reis viu as condições dela, né? Da casa, que não era... Tava umas condições legais e resolveu ajudar. Pra gente foi uma surpresa muito grande, né? A gente esperava que ele voltasse, mas não no dia seguinte da perda. A gente esperava que ele voltasse uma semana depois, ou 15 dias depois, né? Pelo fato dele ter perdido a eleição, dele estar arrasado. Aí, quando foi na manhã seguinte, né? Sete horas da manhã, ele nos surpreendeu lá em casa. Voltou lá e a gente ficou todo surpreso, né? Nenhum candidato faz isso, né? Não retorna ao lugar prometido. E ele não é diferente. Ele voltou lá com a gente. O que ele prometeu, ele cumpriu. E ele é um cara muito legal. Deus ajuda o homem através do homem. Qualquer que seja a atividade que exorçamos na sociedade, ela nos oferece oportunidade de tornar a vida mais solidária e mais feliz. Basta olhar ao redor com atenção e com o desejo sincero de estender a mão a quem precisa. Quando somos solidários e compassivos, a dor do outro é a nossa. Indignamos-nos se o próximo se indignar. Sofremos se ele sofrer. Tentamos ser alento e damos a mão, o ombro, amigo. Ninguém nesse mundo foi tão solidário às pessoas quanto Jesus. Ensinou-nos a repartir o pão. Mostrou-nos como devemos ser solidários aos mais fracos e oprimidos. Sabarriz, parabéns pelo teu gesto de solidariedade e de espírito público humanístico que Vossa Excelência demonstra para com os seus irmãos mais necessitados aqui do bairro da União. Esse gesto deveria ser representado por tantos outros. Se fizesse o que você faz, as dificuldades e as diferenças seriam menores. O deputado Sabarriz consegue, vamos dizer assim, tornar a realidade um sonho de famílias humildes que podem ter uma casa de altíssimo padrão de qualidade e que é para nós, seus colegas, deputado Sabar, motivo de muito orgulho, de muita alegria de poder conhecer esse projeto humanístico, este projeto de absoluta demonstração de respeito para uma população mais humilde. Solidariedade é lei da vida. Façamos dela a bandeira da nossa marcha permanente. Eu morava alugada, de aluguel, sofri muito, fiquei muito, muito tempo alugado. Aí depois saí do aluguel, fui morar com a minha sogra. Fiquei muito contente por o deputado Sabarriz ter aparecido naquele dia, naquela hora, na minha casa. E fiquei mais feliz ainda quando ele falou para mim que ia construir minha casa. Tem muita gente que não acredita, né, por estar perto da política. E ele disse que não importava, ganhando ou perdendo, que ele ia construir minha casa, que era para eu ficar confiante. Vai ser o Natal melhor do que todos os que eu já passei. A casa nova, meus filhos, estou muito feliz. Feliz Natal, Sabarriz! Que ilumina o caminho e que me ajuda a seguir... Dona Cliciane, receba de braços abertos mais esse gesto solidário. Abra o coração para o Natal e para o novo ano, na certeza de que chegaram dias melhores para sua família e amigos. Amor que me acalma e seduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Obrigado.